Música Olha pessoal, a fachada do Casarão Música 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 Barão da Baronesa Fala pessoal, bom dia a todos Hoje eu estou aqui No solar da Barão da Baronesa Aqui é a entrada Olha aí Estou pisando aqui aonde que Dom Pedro Segundo Visitou o campo e se hospedou Nesse casarão Olha esse casarão arrumado pessoal Olha aí, o corredor Olha aí pessoal Aqui É o sótão Olha pessoal Olha que incrível pessoal Solar Barão da Baronesa Onde você entra em casa Olha Olha os corredores É imenso né pessoal Olha aí Solar Barão da Baronesa Aqui a noite deve ser sinistro Hum pessoal Olha aí Aqui em 1900 Agora esqueci Aqui era uma escola As cadeiras Da escola antiga Olha Que isso pessoal Olha que coisa incrível Olha que vista Que incrível né pessoal Saber que a história É a época dos escravos né Pessoas passaram aqui Aqui Na época Só vivia Barão Por isso que é Barão da Baronesa né Aí as casas do lado Aí pessoal Aqui tem uma capelinha também Onde você vai Tem história Que casarão pessoal Solar Barão da Baronesa Olha Olha Isso aqui é muito antigo Isso aqui tem mais de 100 anos Olha Vamos embora Vamos embora Vamos explorar Embaixo aqui Onde que fica a capela Que incrível né pessoal Que incrível né pessoal Outra hora Vou vir aqui com calma pessoal Vou mostrar tudo isso aqui pra vocês Acompanhe Olha Acompanhe Olha os corredores Pessoal Aqui na cidade Campos Do Zugo Itacazes Que detalhe Estou sozinho aqui Meu espaço já está lá fora Estou sozinho Desde esse casarão Que incrível Você vai até um labirinto Quarto aqui Pessoal incrível né pessoal Tem medo não pessoal Olha aí Olha Com calma Vamos lá A capelinha Alô pessoal Estamos junto pessoal Vamos aí Estamos aqui no solar Do Barão da Baronesa Essa casa que tem mais de 100 anos Em saber que Dom Pedro II Pisou aqui Épo dos escravos Olha Pessoal Estamos juntos Vou encerrar esse vídeo aqui Tá bom Fica com essa Paisagem do casarão Barão da Baronesa Tá bom pessoal Tamo junto pessoal Vou mostrar pra vocês As fachadas Um momento só Olha pessoal A fachada Casarão Aí ó Barão da Baronesa